A gente já canta um bocado inteiro. Muito bem, vejo que vocês estão. Vamos fazer um refrão bonito que nos acompanhou ao longo desta caminhada do César. Vamos ver se sabe que vai estar isso. Quem não se paga, tem mais de ser para. Quem? Quem não se paga, tem mais de ser para. Quem será? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é o amor de Cristo, quem nos separará? Quem será? Quem será? Quem será o amor de Cristo? Quem será o amor de Cristo? Quem será o amor de Cristo? Não só está bonito na cara, só está bonito nos cabelos, tem que estar bonito na voz. A gente cantar bonito. O que a gente já cantou ao longo desses 100 anos? A gente cantou assim. Agora é o amor de Cristo, quem será o amor de Cristo? Agora é o amor de Cristo. Agora é o amor de Cristo. Está pensando que todos os partos vão usar esta roupa aqui. Como estou aqui em cima do Vem da Processão, vão mandar a minha para cá. Com licença que eu vou trocar de rua. Com licença que eu vou trocar de rua. Não estou bonito agora? Eu juro que a minha roupa está na harmonica de vocês. Todos nós, padres, vamos usar esta roupa aqui. Foi feita especialmente para este dia. Todos os padres de pesqueira vão ter. Vocês vão ver, daqui a pouco só todo mundo. Igual assim. Tive que vestir alguém aqui porque eu não vim de lá. Mas eles lembraram tudo bonitinho, assim, arrumando. Cadê a carinha da Cáritas? Carinha da Cáritas. Chegue para cá. Conosco está a TV Aparecida. Aqui eu estou vendo um rapaz ali passando com uma farda. E uma moça bonita com o microfone na mão. Nós vamos aparecer na televisão. Ajeita os cabelos, viu? Por favor. E hoje vai tudo para a televisão lá na TV Aparecida. Coisa bonita. Eu já pedi os dedos. Já me ajeitei. Então, ó. E capriche. Porque hoje nós vamos para a TV Aparecida. O Brasil vai nos ver. O pessoal já está por ali circulando. Vim que os repórteres estão por ali. Venha cuidado. Os cabelos arrumaram. Já ajeite. Puxa, faça assim. Que bonitinho, né? Irmãzinha. Obrigado. Obrigado.